Há momentos em que as palavras não resolvem Mais um gesto de Jesus Demonstra amor por nós Há momentos em que as palavras não resolvem Mais um gesto de Jesus Demonstra amor por nós Foi no Calvário que Ele sem falar Mostrou ao mundo inteiro O que é o amar Aqui no mundo as desilusões são tantas Mas existe uma esperança É que Ele vai voltar Foi no Calvário que Ele sem falar Mostrou ao mundo inteiro O que é o amar Foi no Calvário que Ele sem falar Mostrou ao mundo inteiro O que é o amar Foi no Calvário que Ele sem falar Mostrou ao mundo inteiro O que é o amar Foi no Calvário que Ele sem falar Foi no Calvário que Ele sem falar O que é o amor? Foi no Calvário que Ele sem falar